Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hoff, já deixa aquele like no vídeo, sim, sempre no canal, a gente vai falar um pouquinho sobre os itens que são grátis, vai ser um vídeo bem curtinho, lembrando que amanhã, amanhã à tarde, eu acho que lá por umas 3, 4 horas mais ou menos, fica antenado, tá? Depois que você entra na nossa live, pergunte para o pessoal que você assiste uma live, vai ter uma live do DE em especial, uma DevStream, onde eles vão falar um pouquinho sobre algumas novidades, mas você vai também ganhar uma forma Umbra, então fique esperto amanhã com isso daí, show de bola? Bom, tá tendo aqui um evento, né, que é nosso, como que é, chama ali? O Orgulho LGBTQI Chipton X, rapaz, quanta letra? Bom, deveria ter também o Orgulho Macho, né, rapaz? Não é inclusão social aí e tal, então tem que ter umas bandeirinhas aí, né, dos, né, pra ser todo mundo aí, pro seu gosto, então tem que ter também o Orgulho Macho, por que não? Bom, tá aqui, ó, vamos lá, itens grátis, você vai vir aqui em Destaque Popular, você vai ter aqui o pôster, é isso, né? Vai ter aqui um exibidor, uns glifos, tem esse negócio aqui também aqui, ó, na sua nave, tem aqui, ó, esse aqui veio a última, já veio uma vez, né, gente, ó, símbolozinho do coração, mais glifos, outro glifo, esse aqui é bonitinho, esse glifo aqui, ó, dois glifozinhos, e o importante também que é legal, ó, gente, ó, isso aqui, ó, temos uma preto daqui, eu uso muito preto e esses dois tons de roxo, aquela minha conchinha é mais C a 0, mas eu tô perguntando, não, que cor você usa? Eu uso essa cor aqui, que vem nessa, nessa beleza de cores, LGBTQI+, XYZW, ccd, abre aspas, fecha, underline, e aí vai, show! E também é uma coisa interessante, gente, ó, tá tendo um evento aqui, quem não conhece, que eu senti, ó, uma alertinha, um evento, tá? Armada Razorback, o que acontece? Você vai ganhar o diagrama, pra poder fazer a, esse negocinho aqui, que é aqui na nossa nave, quer ver, ó, Razorback, vem uma mensagenzinha, tá? Vou mostrar aqui onde você vai formar um certo item, que é o que você precisa, ó, Razorback, Razorback, tá vendo isso aqui, ó, você constrói ele, ó, Ula Criptográfica, vou explicar onde você vai fazer, tá? Você constrói isso daqui, ó, usa quatro, tá? Você vai ter que colocar esse decodifador, aqui, ó, você vai pegar o decodifador, você vai instalar ele na sua, nos seus consumíveis, belezinha, tá aqui, ó, acho que tem algum canto aqui, ó, tá vendo, Razorback, certo? Só que assim, Ula Criptográfica, aonde você vai formar com mais tranquilidade, ó, você vai precisar aí de uma arma, de uma nave, uma archwing, tá, gente, aqui, ó, você vai formar aqui, Netuno, vai ter Salacea, então você vai aqui na Salacea, não precisa ser uma ação, tá, normalzinho, e aqui você vai formar Ula Criptográfica, se tiver o bônus de recurso, o dobro, vai vir mais pra você, tá? Então você clica aqui, e você faz esse eventozinho aqui, e pega o seu catalisador aqui, e também você vai pegar aqui, ah, 200 mil de crédito. Bom, gente, um vídeo bem curtinho, e valeu pra ficar até a finalzinha do vídeo, e conviver a você a partir das nossas lives. Amanhã, esse vídeo chegou tarde, né, que eu sei, mas amanhã, a partir das 18 horas, você está ao vivo na Twitch, tá, tem sorteio, tem Discord, tem clã, e aí vamos fazer aí nossa jogatina diária, falou? Deixa lá no vídeo, lembrem, tem aqui o bom catalisador, uns itens de cores legais, e também você vai ter aí a live da DE, acho que às 3 da tarde, mas entra na nossa live e pergunto pessoal, tá, porque eu tô esquecendo. Até mais, deixa eu formar um Umbra, é raro, né? Até mais, valeu, tchau!